Oi, eu sou a Roberta, sou engenheira ambiental, atualmente sou uma das representantes da engenharia ambiental dentro do CREA Santa Catarina, sou diretora e venho falar um pouquinho sobre a engenharia ambiental. Essa data é tão importante, agora dia 31 de janeiro, dia do engenharia ambiental. A engenharia ambiental ela vem para preencher uma lacuna que as outras engenharias deixaram um pouco de lado a questão do meio ambiente. O meio ambiente hoje ele tem uma grande preocupação porque ele enfrenta novos paradigmas e esse meio prejudica um pouco a qualidade da vida do homem. Então a gente tem que cuidar desse meio ambiente. O engenheiro ambiental ele também vem proporcionar aos governos, às empresas privadas, alternativas sustentáveis para garantir um meio ambiente saudável, um meio ambiente que as pessoas possam viver bem e com qualidade. Então nessa data tão importante, nessa oportunidade, venho parabenizar os engenheiros ambientais por esse dia e que todos tenham uma vida profissional com sucesso.